Pera, Renata, é pra esperar. Ah, mas vai filmar. Tá filmando já? Já. Vai, seu bispo. Vamos aí, o Giba é a Yves no limãozinho, hein? Olha lá, um, dois, três e vai. Agora tá filmando, pode jogar fora, hein? Quantos já curou já? Quantos já curou, Fê? Ela tá ainda filmando. Ela tá ainda filmando. Ai, deu.